Bom dia povo bonito, Paragominas, Parabrasil, 27 de maio de 2021, gente, agora são 7 horas e 51 da manhã Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Na luta? Muito bem, tem que ser assim mesmo, porque sem luta não presta não Gente, essa mercadoria aqui chegou ontem à noite, ó, eram umas 7 horas, aí eu recebi e deixei aqui no cantinho E agora eu vou precificar tudo, gente, vocês acreditam que aqui, ó, tem R$ 1.963,00, rapaz, dinheiro, tá valendo mais nada, né? Mas é porque bebida é cara, né? E lá no atacadão, gente, esse pacote de Coca-Cola assim, ó, vem com 18 Não é aquele pequenininho, não Bora lá, deixa eu mostrar pra vocês o que que veio Veio absorvente com abas e sem abas, esse aqui, ó, sem abas, só que tem uma caixa ali embaixo, ó Lá é o sem, é o com abas Chegou duas caixas de bucha, porque a minha acabou, acabou, gente, ó, zerou, zerou, zerou Zerou, zerando Chegou desodorante, porque o meu acabou ali, ó, acabou não, gente, só tem um pouquinho Aqui, ó, eu não gosto de ter 100, tá vendo, ó, só tem quatro Monange e tem seis Giovanna Baby Tem pouquinho Aí chegou meia caixa do leite condensado nesse leite, eu tô com a tesourinha na mão Que era pra abrir, mas, ó, o bonitão tá me ajudando aqui, abrindo Ó, essa aqui é o Bud Reis Compramos a pedida especial de um cliente aqui, especial também É Ele ficou bravo, ó, quem não tinha dessa marca Mas aqui quem manda é o freguês, então nós pedimos O cliente chegou e pediu Aí, vamos lá, esse aqui já foi, gente, aqui, ó, é uma papel toalha, snob, comprei um fardo Aí veio cinco Petra Duas Skol comum, duas Skol puro malte Veio Brahma, duplo malte Aí veio Boêmia, dessa buchudinha aqui, veio cinco também A Devassa, veio duas Essa, como é que é o nome? Ah, a Devassa tá aqui, ó Essa aqui é outro cliente especial Aqui não tem nem só um, não, tem muitos clientes especial, ó Fez o pedido, tá aqui Chegou Aí embaixo da Bud Walser Bud Walser, tem qual? Antártica, gente, Sub Zero ali, ó Tem dois pacotes Itaipava, cinco pacotes Coca de um litro Três pacotes, H2O Coca-Cola de lata Fanta uva de um litro e meio Água mineral de 500 ml Guaraná Antártica Dois pacotes E veio um creme de leite Nesse leite de caixinha E um creme de leite Piracanjuba E veio Guaraná Antártica Foi só, né, meu bem? Gente, uma coisa que eu vendo muito aqui Que eu nunca mostro, ó É rodo e vassoura Sempre chega, eu nunca mostro Gente, na região de vocês, tem dessa vassoura? Deve ter, né? Pensa numa vassoura que vende bem aqui no Pará Conhecido como vassoura pet Vassoura pet Vende bastante Então, gente, o vídeo de agora de manhã é esse Agora eu vou pegar aqui Organizar tudo Colocar preço E organizar aqui nas gondas Eu fiz pedido, gente Sabão em pó Chega semana que vem Down Chega semana que vem Que boa Chega semana que vem Eu acho que foi só E aqui foi a soda Que chegou ontem Tinha quatro Aí eu já coloquei o restante Que tá vendendo muito bem soda Graças a Deus Então, gente O vídeo de agora de manhã é esse Deixa eu cuidar Porque quem tem serviço agora sou eu Eu vim hoje de leg Não dá pra mostrar Porque um baixa levanta Um baixa levanta Não dá pra trabalhar de vestido hoje, não Tá bom? Então, gente Um cheiro Bora pra cima Bora trabalhar Erga sua cabeça Parar de besteira Gente Conselho de novo Comprem À vista Porque você comprou Você vendeu E se sua venda cair Você não tá com problema Porque Tipo esse aqui Vai vencer só em dezembro Esse leite condensado O creme de leite também Eu li a validade ontem à noite Então a validade é muito boa E a mercadoria é sua E outra coisa, gente Não dê o que é seu pra ninguém, não Se você tem um produto Na sua gôndola Que não tá vendendo Bem Deixa eu ver aqui O que que eu não tô vendendo bem O que que tu acha, amor? Que a gente não tá vendendo bem Aqui que tá Que a mercadoria tá parada Acho que nenhuma, né? Eu acho que não tem mais nada Porque Gente, só um minutinho Pronto, gente Voltei Entrou um cliente Eu tava de costas Entrou um cliente Eu dei uma paradinha aqui Então, gente Assim Vamos supor que você tem um produto aí Que tá parado Gente, não dê o que é seu, não É seu dinheiro Viu? Pega Põe pra frente Põe a frente de custo Ou faça um combo Né? Com alguma coisa Um combo, gente Ajudar um produto com o outro Faça um combo e venda Aí é muito caro, amor Não dá pra ver você direitinho Agora Eu acho que não tem mais produto Que tá parado, não Tem não Tem não Nós não temos Graças a Deus E tá melhorando Graças a Deus O movimento cresceu Graças a Deus Porque Deus é bom em todo o tempo E o tempo todo, viu, gente? Não é porque nós somos grandes coisas, não É porque Deus é que é bom Porque é Deus e que abençoa Tá bom? Então não dê o que é seu pra ninguém, não Pega, faça um combo Faça uma promoção Não tem que tá dando nada do que é seu pros outros, não É seu dinheiro, seu investimento E não jogue nada fora, não Tá bom? Então, gente Um cheiro no coração Deus abençoe Deixa eu trabalhar Porque quem tem serviço hoje é eu, ó Curti ontem Passei ontem Mas agora Arrochar no trabalho Gente, um cheiro no coração de vocês, viu? Fui Quer dar um conselho próprio pro povo, meu bem? É Nunca esqueça de Agradecer a Deus Glória a Deus O agradecimento muitas vezes é melhor do que uma oração de muita gente Muitas horas Lembra daquele leproso? Era dez Jesus curou dez leprosos Mas só um voltou pra agradecer O que que Jesus falou pra ele? A tua fé te salvou Então Não esqueça disso Tu pode ser o que for na vida Nunca esqueça de agradecer a Deus Amém Pois pronto, gente Em tudo, viu gente? Em tudo Tá ruim? Glória a Deus Tá bom? Glória a Deus Tá difícil? Tá dando sangue na canela? Glória a Deus também, tá? Um cheiro no coração de vocês 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 Um cheiro no coração de vocês